Complicated. I see the way you're acting like you're always so complicated. Bye. Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo com você, a Almond River. No vídeo de este, nós estamos finalmente de volta da nossa viagem que foi aos Estados Unidos da América. Enfim, mesmo muito bom. Podemos passar muito tempo com a nossa família. Conhecemos muito melhor Boston e até fomos a Nova York. E voltámos nevos. Fizemos muita coisa que nós sempre quisemos fazer, atividades muito divertidas. A lot of core memories. Mas isso vocês podem ver nos nossos vlogs de viagem. O vídeo de hoje vai ser sobre as comprinhas que fiz enquanto estive na nossa viagem. Acho que é uma coisa engraçada de partilhar. E eu gosto de ver esse tipo de vídeos. Portanto, eu pensei em trazer para aqui também. Vamos começar. Na verdade, eu não acho que comprei assim tanta coisa. Muitas coisas até foram ofertas. E na verdade, nós compramos muitas ofertas de coisas para dar a pessoas, amigos e familiares. Mas eu comprei algumas coisinhas para mim e vamos começar. Deixa-me cá ver. Com essas sapatilhas que eu ia dizer na viagem. Nós levamos mesmo para correr para o que estão a criar a roupa de inverno e eu ficava muito espaço na viagem. Nas malas. Então, eu levei apenas um par de sapatos que foi as minhas botas. Como eu lhes mostrei no meu vídeo. Mas então, em alguns primeiros dias eu fiquei bem mal dos pés. Então, comprei um par de sapatilhas para estar mais confortável de andar. Essas são mesmo muito fixe. De puma, pretas. Extremamente confortáveis. E eu passei a usar isto. Assim, quase todos os outros dias da viagem. Mesmo giras. Falar de preços, eu já não me lembro de muita coisa. Sei que a gente compre as... Numa das várias lojas que vendem é tipo de segunda mão. Eles pegam o estoque de outras lojas e revendem. Tipo, os produtos são novos. Mas, eu acho que é... Ou alguns itens têm defeito. Ou são um estoque que as lojas originais não conseguiram escoar. Então, lhes vendem bem mais barato. Eu quero dizer que essas sapatilhas foram à volta de 30 dólares. Mas eu não me lembro do preço. So, moving on. Coisas que eu me lembro do preço. É este vestido. Tão giro. Adivinhando alguns do Target. O Target tem um crédito para as minhas giras. Todas as vezes lançam cada coleção. Eu vou vendo daqui as instagramers de lá. Que passarem-se com as coleções que o Target às vezes lançam. E eu fico no mesmo tipo. Para quem não sabe, o Target é tipo uma loja de supermercado. Mas eles têm tudo. Eles têm comida, bebidas, etc. Mas têm também um departamento de farmácia, maquilhagem. Têm também decoração para a casa. Inclusive, decoração mesmo muito gira para a casa. Têm malas de viagem. Têm tecnologia. Livros, jogos. Tudo. Estou comprei esse vestido lá. Verde é a cor do momento da estação. Eu estou a adorar. E queria mesmo adicionar muito mais dessa cor no meu guarda-voip. Então quando eu vi esse vestido em. Eu pensei. It's meant to be. É chique. Folhos. Curto. Perfeito pelo verão. Com umas sandálias brancas. Umas sandálias castanhas. Vou ver-me sentir. Muito chique. Lando do preço. Foi 30 dólares. Outro vestidinho. Isso eu comprei. Tipo. As coisas que eu comprei. Foi vestidos de verão. E depois coisas extremamente práticas. Ah não. Não. As coleções de verão e primavera já estavam lá fora. Portanto. Era isso que tinha disponível. Já não estavam muito com as coleções de inverno. Então outro vestido que eu comprei foi este. Cor de laranja. In your face. É uma cor também que está super na moda. Inclusive. Vejam aí. Com as cores todas aqui. Está super na moda. Esta estação. Fica extremamente bem combinado com rosa. Assim. Fucsia. Fica lindo. Também. Este sim. É elástico na parte de cima. Posso usar fora dos ombros. Nos ombros. É assim. Ruffle Tear. Eu gosto muito deste tipo de vestidos. Mas ele é mini. E tem o sim para combinar. Eu acho mesmo. Muito fofo. E extremamente versátil. São muito confortáveis. You can dress it up. Or dress it down. São muito casuais. Mas. Uma boa sandália. E com uma mala midgira. Fica mesmo. Cheique. É. Outra cor do momento. Que está a dar. O vestido. Eu penso que foi. 16 dólares. Também foi numa dessas lojas. Que vendem mais baratos. Acho que foi no Marshalls. Aquilo. Adoro esse tipo de lojas. Porque encontro coisas de marca. E. A preços. Muito acessíveis. Outra coisa. Que eu comprei. No mesmo sítio. Se não me engano. Foram. Equipamentos. De exercício. Eu tive que fazer. Muito mais exercício. Mas. Recentemente. Eu comprei. Mais um par de leggings. Que me estava a fazer falta. Cá na Decathlon. E arrependi-me. Assim que as usei. Tipo. O material. Não tem qualidade nenhuma. É super flimsy. É tipo. Leggings. Sabem. Não tem estrutura nenhuma. Não seguir o corpo. Não. Não me dá. Não me dá. Conforto. Não me dá. Estabilidade nenhuma. E então. As melhores leggings. Que eu comprei. São mesmas. Que eu comprei também. Foi no mesmo sítio. Não me engano. Na América. Porque elas são muito mais grossas. Elas apertam. A pessoa. Dá aquela segurança. Ok. Eu gosto. E tipo. Também tem aquela cena que é. Não estou um pouco a pouco a cair. Muito giras. Extremamente simples. É só isso. Não tem desenhos. Não tem nada. Mas. Nas pernas. Elas têm. Bolsos. Que são propósito. Para pôr o telemóvel. Enfim. São bolsos. Eu posso pôr as chaves do carro. Ou o telemóvel. Porque quando eu vou correr. A fazer exercício. Posterior. Nunca tem espaço para pôr nada. Nem as chavinhas do carro. Portanto. Eu gostei mesmo muito desse detalhe. Que eles têm. Os bolsos. Que podem ver. Têm suas costuras pela perna abaixo. Que dá. Pronto. Dá um estilo. Extra. Mas também dá. Aquelas. Não é. Sinto-me mais seguida. Não vou cair. Vejam. Vocês não estão a perceber. Tem nada a ver. Com as outras. Trouxe. Dois partes. Trouxe. Este da Zile Bebe. E este. Que. Não tem os bolsos. Mas eu não resisti. Porque tem as riscas. De três cores. É super giro. A marca é Alphenix. E esta é. X-Gotex. Afinal não conheço nada. É fixe. Claramente. Eu não me importo muito com marcas. Não é? Então. Trouxe. Para combinar. Mais um. Ah. Se tem um desporto. Este é o mesmo giro. Então. Azul escuro. Combina com. Estas calças. Ó. Fazem um giro. Super giro. Vocês até podem estar aqui. O Azul não é o mesmo. Mas. I don't care. E. Fica bem também. Fica de meio giro. Que. Calça beige. Beige. Azul bebe. Calça clara. Este é extremamente confortável. Ele tem um feixe na frente. O que deixa. Por exemplo. O primeiro. É muito fácil de vestir. Facilita muito. Eu tenho aqui. Tipo. Com as alças. Como se fosse um gestião. De apertar atrás. É muito difícil de vestir. Porque. Estes gestiões. Assim. São extremamente apertados. Não é. Não assim. Normal. Portanto. Eu gostei muito desse. Porque tem o feixe na frente. Facilita-me muito. A vestir. E. Eu posso ajustar. Como eu quero. Posso deixar aqui. Um pouquinho de. De coat. Posso usar até acima. Gostei bastante. Este é. Muito confortável. Eu gosto deles assim. Grandalhões. Que tapem bastante. E deem bastante estabilidade. E. Extremamente. Resistantes. Adoro esse conjuntinho. Estão ansiosa. Por usar. Gosto mesmo. De como as cores. Combinam. Entre si. Com as chapatilhas. Uau. Acabam. Combinam tudo entre si. Olhem só. Isto é pronta. Não há desculpas assim. É para ficar fitness. All over again. Continuando. Nessa vibe. Eu. Isto não foi algo. Que eu comprei. Minha mãe. Ofereceu-me. Estas. Sweats. De. Puma. Eu gosto. Mesmo. De cor. Tem aqui. O logo. Branco. Acho que fica. Mesmo. Menos giro. Principalmente. Quando eu combino. Uma parte de cima. Branca. Também. Combinam. Com as chapatilhas. Que tem aquele topo. De cor de rosa. Tudo pensado. Claramente. Pronto. Nada de especial. São extremamente. Comfortáveis. A cor é mesmo. Uma coisa. Eu usava. Lá. Quando. Estava. A querer. Relaxar. Quase. Ia ficar. Quentinha. Essa individual. Que eu vou usar. Bastante. Mas. Eu vejo. Cada vez. Mais. Usar. Esse tipo. De inverno. Então. Eu aprecio. Mais. 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 Outro. É um conjunto. É assim. Branco. Esse é bem. Cante. Ela é tipo. Flanela por dentro. E tem assim. Borboletas. Numa das pernas. Eu gostei. Mas. Eu gostei. Eu gostei. Um pouco. A sweat. E depois. Seja. Combinar aqui. Primeiro. Dá-me muitas mais opções. De curso. Para combinar aqui. E acho. Que esse detalhe. Torna. O look. É engraçado. Se eu quiser usar isso. E não parecer tão. Desleixada. Mas essa. Tem a parte de cima. A combinar. Que é mesmo cheio. De borboleta. Minha opinião. Peco demais. But. It's very warm. Portanto. Por acaso. Eu não me importo. É estranho. Thank you mommy. Depois da quarentena. Da feb. The lounge says. Encontrei. Estes. Canudos. Que são de fazer. Caracóis. No cabelo. Eu já vi. Muita vez. Falarem. Um grande destes. São assim. Tipo. Em esponja. E eles são completamente. Maniáveis. Isso é a melhor parte. Então. Eles são muito mais confortáveis. De dormir. Com. Dá para escolher. O tamanho. Que. De caracol. Que querem fazer. E dá para usar. Em vários. Tamanhos. De cabelo. Procurar. A melhor forma. De encaracolar. Meu cabelo. É extremamente. Fino. Muito fraquinho. Não aguenta. Caracóis. Mesmo se eu for a cabelera. Às vezes. Eu vejo. Cortar o cabelo. E elas dizem. Ah. Quero encaracolar. Eu digo sempre. Senhora. Não vale a pena. Porque. Assim que eu chegar a casa. Já não tem nada. E é verdade. Ele desmancha-se extremamente depressa. A melhor forma. Que encontrei. Até agora. De aguentar o caracolo. De fazer um caracolo. Mesmo extremamente finito. Através. É. Só mesmo assim. Tipo. Fazendo um caracolo. Dormir com ele. À noite. E durante o dia. A soltar. Ele aguenta. Bem mais. Os cabis. São assim. Vou enrolar aqui. O cabelo. Não vou fazer. E depois pronto. Au. E depois pronto. Com esta pecinha. Em cima. E o cabelo. Fica aqui dentro. Eles são mesmo. Muito pequenininhos. Portanto. Eu preciso. De muitos. Para fazer o meu cabelo. Tudo. Mas o que acontece. É que faz um caracolo. Bem pequenininho. Não é? Fica. Aquele caracolo pequeno. Já aparecia aqui no canal. Com o cabelo assim. Faz tipo. Juba. Fica mesmo engraçado. Mas não é bem. Um tipo de look. Que eu queria. Então. Eu estava. Dejosa. De experimentar estes. São bem mais. Aqueles são plásticos. Portanto. É extremamente desconfortável. Dormir com aquilo. E estes. São extremamente. Mais confortável. Ainda não experimentei. Eu estou a pensar. Fazer depois um vídeo. Sobre. Todas as formas. De. Possíveis. De encoracular o cabelo. E aí. Partilhos. Convosco. Como é que correu. Contrei também. Estes outros. Olha. Como é que comprei este. Foi no. TJ Maxx. Se não me engano. E isto é. The Beauty Concept. Estes outros. Que é o mesmo. O mesmo. Objetivo. Estes são completamente. De esponja. Não é cedro. Eu vejo muita gente usar estes. Estes são completamente de esponja. Tem aqui. A parte que tranca o cabelo. É feita de plástico. Mas acho que mesmo assim. Deve ser. Muito mais confortável. De dormir. Estes são grandes lanches. Eu acho que estes sim. Porque eles são grossos. Fazem um caracol. Mais largo. Maior. Estão tão ansiosa. Para experimentar estes. Também vejo muita gente. A experimentar estes. Vamos ver. Se o meu cabelo. Aguanta. Depois já digo-vos. Como é que couve. E estes. Eu comprei. Na Dollar Store. Dollar Tree. Dollar General. Whatever it's called. So. Amazing. É um set. De 8. O que acho que. Deve ter comprado mais um pack. Já que estamos na linha da beleza. Outra coisa que eu comprei. Que se calhar. Vocês já viram no meu Instagram. Foram máscaras faciais. Eu estava muito ansiosa com os comentários. Mas assim. Mesmo. Gostosas. E encontrei estas. Que são coreanas. E é da Hello Kitty. Primeiro tweet. How cute are those? Eu não trouxe embalagens. Quase nada. Por exemplo. Isso vem na caixa. Obviamente que eu não trouxe. Porque me preocupa muito espaço na mala. Mas vem um set de 3. Eu e o André já fizemos juntos. Porque nós estamos. Tivemos que fazer um tratamento. A pele. Porque estava extremamente seca. De tanto de viajar. Em avião. Que levámos o dia tudo a viajar. E estragou muito a pele. Então quando chegamos. Fizemos uma máscara. E foi muito bom. São muito cheirosas. É uma sheet mask. Portanto. É uma folha. Que aplicamos por cima da cara. E é extremamente húmida. Vem com um cheiro delicioso. Precisa comer. Diz que é com. Nanás. E ácido hilerónico. E é suposto. Hidratar. E dar brilho. E realmente hidrateu. A minha pele. Eu estava a senti-la. Muito áspera. E assim. Com uns bumps. E depois de fazer. Ela voltou muito mais ao normal. Está-se muito macia. E assim. Mais. Reestruturada. É simples. Portanto. Ainda tenho mais uma. Para usar. Muito boas. E vou tentar. Passar a. Procurar. Mais máscaras. Da Coreia. Eu já tenho. Uma máscara. Que é um pot. Em gel. Que é um produto coreão. Também. Eles são muito bons. No skin care. Mas assim. Shit masks. Eu não costumo fazer. Mas isto. Acho que me conforteu. A ideia. De experimentar mais. Gostei. E recomendo. Comprei isso. No. Marshalls. Vamos falar aqui. De um produto. Que eu. Adorei. E usei. Todos os dias. Praticamente. Que é o que eu estou a usar. Neste momento. É este. Batum da Clinique. Vem num set. De três. Vão destratir. A caixa. Que tira uma fotografia. Mas esta foi a cor. Que eu mais adorei. Nem gostei. Muitas outras. É lindo. É assim. Formato de crayon. É extremamente. Macio. Muito fácil de aplicar. É. É o melhor. Que alguma vez já vi. Dá uma cor linda. Extremamente forte. E. Não. Seca. Nada. É como se fosse um batom hidratante. Tipo. Este é o melhor produto da Clinique. Alguma vez vi. Pois. Isto é um bálsamo hidratante. Mas é com cor. Intensa. Eu costumava usar. Os da. Costumava usar. Ainda vejo. Os. Baby Lips. Da Maybelline. Que são assim. Pequenos. É um. Batom hidratante. Com cor. E eles no inicio. Eram muito mais fortes. Eu usava o vermelho. E ficava mesmo assim. Com o lado. Bem pintado. Mas eles agora. Ficaram muito mais. Não dá muita cor. Ficou muito mais. Tipo. Só o lado hidratante. Que é ótimo. Porque eu não gosto de usar batom. Mas quando eu descobri este. I was in love. Porque é realmente. Um batom. Cor linda. Esta. Esta é uma cor. Muito. Prática. E que combina. Com muita coisa. Acho que é uma coisa. Que se pode usar assim. Um dia a dia. Para combinar com muita coisa. Não é uma cor. Muito forte. Muito vibrante. Demais. Nem muito marcante. Mas. É extremamente confortável de usar. This is my new favorite lipstick. Muah. Recomendo. Imenso. Ok. Já que estamos na maquilhagem. Por acaso. Eu não sou uma pessoa meio devirada para maquilhagem. Tanto que. Tem muitos produtos. Que. Eu não tinha. E eu fazia tudo com eyeshadow. Por exemplo. Bronzer. Contour. Highlighter. Eu faço tudo com eyeshadow. Tenho uma paleta só. E. Basta. Mas então. Comprei um bronzer. Para experimentar. E secar na Kiko Milano. E. Gostei. E vi que usava todos os dias. Então. Eu comecei. Pensei. Se calhar. Devia investir um pouco nos outros produtos também. Então. Já. Que eu estava nessas lojas. Que eu tinha sido super barato. E teve muita opção de paletes diferentes. De cores e coisas assim. Comprei bastante maquilhagem. Comprei este. Pincel. Que é para aplicar. O Highlighter. Porque. Eu tenho muitos poucos pincéis. Eu uso. Os mesmos pincéis. Para várias coisas diferentes. Estão a ver. O que não deve ser. E. Mostiro tudo as cores. Então. Fica tudo muito sujo. Não recomendo. Portanto. Eu comprei o pincel. A propósito. Para o Highlighter. E vocês. Foi um bocado difícil. De encontrarem isso. Já não são tão populares. Como eles eram no início. Mas. Já dei. 9 dólares. Por ele. No Target. E depois. Nós fomos. Apenas. Em Mark. No outro dia. E tinha lá. Cabe. 3 dólares. Não faço o mesmo erro. E eu. É só um pincel. Não precisa de ser uma coisa. Muito maravilhosa. Também. Não é. Mas isto é muito bom. Muito macio. Tem o formato. Perfeito. E o cabo. Extremamente duro. Portanto. Qual é a marca disso? I have no idea. É ótimo. Eu gosto. Eu tenho um pincel. de cores. Muito bonitas. Bastante vibrantes. Os highlighters. São super brilhosos. E. Está tudo aqui. Numa palette só. Não preciso mais do que isso. Eu também não gosto de relacionar muito a maquilhagem. porque a verdade é que. Ela expira. Ela estraga-se. Não é muito recomendado. Guardar maquilhagem durante muito tempo. I know this. Eu tinha uma mesma palette de cores. Já. Há muito. Ano. E. Só há uns anos atrás. Aqui. Até aí fora. Finalmente. Ganhei. Consciência. Mas. Não se deve acumular muito. Porque. É impossível. Gastar isto tudo. Tipo. Até baixo. Num ano. Não fiz assim. Tanto maquilhagem. E por tanto. Não vou comprar. Três palettes diferentes. Porque não vou gastar tudo. E depois vão se perder. Be conscious. Ok. Outra palette que eu comprei. De que vão dizer isso. Não. Eu comprei esta primeiro. Eu encontrei esta primeiro. E depois é que encontrei esta. Eu acho que se eu tivesse encontrado esta primeiro. Já não comprava esta. Porque elas são grandes. Não é. Mas. Pronto. Olha. Este é o teu preço. Não me lembro dos preços disso. Esquece. Eu tenho sido. Quatro dólares. Cinco. Máximo. Seis dólares. Porque esta também foi seis dólares. No Marshalls. Esta é também. Bronzer. Highlighter. And blush. Se bem que tem umas cores assim. Mais escuras. Chama-se de Ellen Tracy. Chama-se Shimmer Glow. Packaging. Fabulous. Vejam cá as cores. Tem muita mais opção de cores. Ainda tenho os plásticos. Olha isso. Beautiful. A maquilhagem é viciante de comprar. It's dangerous. Because everything is pretty. Tem sempre uma cor nova. É preciso ter cuidado. Mas então aqui tem. Mais opções de contura. Esta cor é muito melhor. Do que a outra. Para o botão de pele. E todas as cores têm um brilho incrível. Esta dourada é linda. Adoro usar cor de rosas e roxos. E laranjas. Portanto eu acho que vou tirar muito proveito desta paleta. Apesar de ter aqui outra. E eu comprei mais uma. Próxima. I promise this is the last. E passou de sem treze até agora. Por aquela vima que eu tinha. Eu tenho que ver ok. Esta também é da Cara Beauty. Mascara Duo. You had me at Aloha. E esta é só eye shadow. Eu queria algo que tivesse mais opções de cores. Porque aqui tem agora. Tem. Nove cores. Não tem muita opção. E eu as vezes. Brinco muito com maquilhagem. E tem. Gosto de usar uns looks assim. Bem. Porque eu uso os óculos. Estão seres negros. Não se nota. Então as vezes eu gosto de brincar com cores bem vibrantes. E era isso que eu queria. E esta palette. Não dizia lido. As cores são extremamente fortes. Brontes. Têm um monte de tons de azul. Para experimentar. E rosas e laranjas. São mesmo muito divertidas. E tem umas que são. Extremamente brilhosas. Têm que até para experimentar. Acho que elas estão todas a aparecer um bocado baixas na câmera. Tem muita opção de cores. Que era o que eu queria. I don't know. Eu agravizo e fico feliz. E tem tanta coisa. Tem que ficar assim. O que é que eu quero hoje? Se vocês estão a preferir uma palette assim com muita opção colorida vibrante. Que recomendo. A maquilhagem já está. Não era assim tanto. Outra coisa dentro do departamento de higiene. I guess. Eu trouxe estas. Tiras que são para branquear os dentes. Nós não chegamos a experimentar lá. Obviamente não trouxe a caixa. Porque era uma coisa que eu ia ocupar muito espaço. Então trouxe. Não chegamos a experimentar lá. Então trouxe para experimentarmos aqui. São da Crest. Não sei se eu assinei-me umas tiras que se aplicam nos dentes. Deixa-se por 30 a 1 hora. E supostamente branqueia mais os dentes. É uma coisa temporária vocês. Não é algo que vai durar por anos. Não sei até que ponto realmente vai se notar a diferença. Mas depois de experimentar eu digo-vos. Se valeu a pena. Era uma coisa que eu queria muito experimentar. E então nós trouxemos. Mais uma coisa relativa ao departamento de higiene. Eu comprei esta máquina. Que é para esfoliar a pele. E fazer limpeza da pele. É indicado para usar na cara. Eu já experimentei. E acho um pouco muito agressivo à minha cara. Eu tenho pele muito sensível. Mas é sem dúvida excelente para fazer esfoliação no restante do corpo. Nos braços. Nas pernas. Imaginem. Eu tenho muitos mais problemas de acne. Nas outras lunas do corpo. Sem ser na cara. E acho isso demasiado agressivo. Mas para a restante. Para a restante. Outras áreas não. Traz duas cabeças diferentes. Tipo. Eu vi estas máquinas. Everywhere. Um drags é tão de comigo. Que. Acabei por trazer. Ela foi mesmo muito barata. Eu penso que foi de 6 dólares. Traz estas duas cabeças. Esta é de silicone. Assim mais durinha. E esta é tipo escova. É muito fácil de encaixar e desencaixar. Funciona a pilhas. E tem duas velocidades diferentes. É. Se eu fazer esfoliação. É muito bom. Ai o cabelo. Mas é um bocadinho violente na pele sensível. Então tenho isso em conta. Mas é mesmo muito engraçado. E foi muito barato. Estes brinquinhos. Estes. Foram na Primark. Sei. Foram na Primark. Eu estou sempre a perder as minhas argolas douradas. Infelizmente. Então. Ou elas partem. Ou elas me caem. E eu perco o par. Então eu trouxe. Mais um par. Que eu adoro este tipo de. Brinco assim. Gruço. Dourado. É o que é isso. Basicamente. Todos os dias. Uma coisa que eu esqueci de referir. No departamento de outfit. Este é este casaco. Vocês já podem ter visto no meu Instagram. Ela é muito giro. Não? Fui no Target. Na secção de clearance. Dos solos. É da Wild Fable. Ah. Isto era uma marca que eu estava lá em exposição. Normalmente em que fomos. Tinha coisas mesmo muito giras. Muito trendy. Muito pra frente. Eu adoro o Prince. É muito tendência. E ainda é muito colorida. Na América. Eu tenho as minhas bolivas vermelhas. E a minha mala verde. Fica incrível. Ele é assim. Tipo puffer. Então. Tem o capucho. O que deu imenso jeito. Porque a gente apanha alguns dias chavosos. Portanto. Ainda bem que eu comprei o casaco. E ele foi. Preparem-se. Foi 7 dólares. Nos solos. Um casaco deste tamanho. Ele não é extremamente quente. Mas. Deu perfeitamente. Com as minhas malhas grossas para baixo. Nós apanhamos dias. De 0 graus. E graus negativos. Eu passei muito bem. Em bolsos. Enormes. Cabia-me na garrafa de galo. De algo aqui dentro. E acho-lhe mesmo. Muito estiloso. O que me ajuda. Já disse várias vezes. Aqui no canal. Casacos não é uma coisa que eu tenha falta. E não é o que eu devo comprar. Porque eu tenho muitos. Uma panca por casacos. Mas este. Olhe para mim. Olhe para ele. 7 dólares. Pronto. It was meant to be. E depois choveu. Fica tipo. It was meant to be. Acho ele. Muito, muito, muito giro. Espero ainda tirar bastante proveito dele. Aqui. Ao subir. O calor de vir. Ah. Tem-se também. Estas. Esse conjuntinho de viagem. Que é uma capa para pôr o passaporte. E outras informações. Dá para pôr a passagem aqui dentro. Por exemplo. E o passaporte encaixa aqui. E também tem a etiqueta. Que é de pôr na bagagem. O conjunto é mesmo. Muito bonito. Vejam só. Com os detalhes dourados. Achei lindo. E trouxe também. Para oferecer. Aqui dentro. Metem a vossa informação. A morada. Para onde. Querem que a vossa bagagem vá. Em caso de ser extraviada. Perdida. And it's just beautiful. Já tenho mais uma coisa para vos mostrar. Não tem nada a ver. Com nada que eu estive a falar até agora. Eu adoro jogos. E nós aqui em casa. Nós costumamos. Nós adoramos jogos. Andrei mais para videojogos. Eu sou mais para jogos de tabuleiro. Jogos de cartas. Jogos na vida real. De uma vez. Queria muito comprar. Um jogo tabuleiro novo. Inclusive. Muitos dos jogos que eu tenho. Foram comprados na América. Ou oferecidos. E então. Nós compramos este. Que é a Jenga. É um clássico. É o tal. Que. Blocos de madeira. Em que. Empilham. E as pessoas vão tirar. De uma. Uma peça. Até. Fazer a torre cair. Já joguei isso. É mesmo giro. Não foi. A escolha mais. Acertada. Se calhar. Para trazer. Porque. É literalmente. Um bloco de madeira. Mas na verdade. Nós traçamos. Todas as malas. Abaixo do peso. Portanto. Não foi. A pior coisa. E ele. É assim. Um pouco mais pequeno. Do que um jogo de tabuleiro. Não é? Normalmente. É um caixote grande. É um jogo muito divertido. Eu já joguei isso. Com amigos. E era um jogo. Que queria muito. Adicionar a nossa coleção. E mal posso esperar. Para ter os meus amigos. Cá. Para jogarmos tudo. E a gente rir-se. Muito. É bem engraçado. Compramos. Uma vela. Eu adoro. Adoro velas. Na América. O que não falta. São velas. Extremamente cheirosas. O problema. É que elas. São muito. Pesadas. Portanto. As. São velas. Tinham needs. Deliciosas. Que eu simplesmente. Não pude trazer. Porque eram gigantes. Então quando eu vi esta. Assim mais pequenina. Eu pensei. Por favor. Deixa-me levar-se ao mesmo. Estudos. É extremamente giro. O desenho. Eu gosto de guardar os vasinhos. Das velas. E dar outro uso a eles. Normalmente. Eu uso para guardar coisas. Ou para fazer algum tipo. De decoração. Tem imensos frascos. De velas. Tem imensos frascos. Aqui pela casa. Que eram de velas. Porque eu derreto o resto da cera, lavo e volto a usar. Portanto, isto é super aesthetics e vai dar um podzinho muito giro quando eu acabar a vela. E é muito cheiroso. A gente já usa. Logo no primeiro dia que chegamos a casa, nós acendemos a vela. Nós compramos aquela e a minha mãe oferece a Mestre Grandalhona Yankee Candle. Estas são muito boas, mas também muito caras. Minha mãe oferece a Mestre. Ah, quero cheirar menta e tipo, chocolate. Sim, cheirar chocolate de menta. Muito legal! Acho que esta é mesmo para a holiday, para o Natal. Eu não me importo, realmente. Mas é gigante, vai demorar muitos de tempo para gastá-la. O que é ótimo, porque eu adoro uma boa vela. Também trouxemos as nossas lembrancinhas da viagem. Enquanto fomos a Nova York, compramos um imã para o figurifico. Não somos muito de trazer lembranças. Não gostamos de buscar algo que vai ocupar espaço, simplesmente. Mas o figurifico é uma forma fácil de colecionar lembranças e não ocupar espaço em coisas desnecessárias. Então trouxemos esta Big Apple de Nova York. Muito engraçado. E traçamos de Boston um globo de neve, que nós já tínhamos comprado antes. Estava no meu quarto, então nós traçamos. Ele é mesmo, cheiro. E tem aqui à volta vários edifícios mais clássicos de Boston e lá dentro também. Ele é mesmo muito bonito. Quando era jovem, queria muito ter uma coleção de globo de neve. Mas eles são um bocado mais difíceis de encontrar do que lhe parecem. Nós, em Nova York, fomos à Broadway ver a peça de teatro do Harry Potter and the Cursed Child. Eu queria muito ir à Broadway. Sempre foi um sonho meu. Mas eu gosto muito de teatro e já fui várias vezes. Sempre que eu vejo um país diferente, eu tanto ir. Mas o André não é o maior fã de musicais. Então eu tentei escolher algo que ele também fosse gostar. Por isso fomos ver o Harry Potter. Ele adorou. Nós adorávamos. A história era mesmo muito interessante. Então nós fomos a uma loja que se chama Snooberry Comics. Que é tipo uma loja de geeks, mano. Tem vinis, tem manga, tem comic books, tem... Tem, como é que se diz? Merchandise. Tem mil e uma coisas. E é mesmo muito gira. Tem t-shirts incríveis. De tudo que vocês possam imaginar. Todas as franchises. Game of Thrones. Manga de Sailor Moon. One Piece. Esse tipo de coisa. We are geeks. Yes. Então nós compramos o livro. Do Harry Potter and the Cursed Child. Para conhecer melhor a história. Não é a pasta de teatro. Acho que é um bocado reduzida. Se bem que essa história foi criada para ser pasta de teatro. Portanto. Deve ser bastante fiel. A tonto que isto aqui é escrito em forma de... Diálogo. Um play script. Não é uma história. Não é uma prosa. Mas então. Nós gostamos mesmo da história. E decidimos trazer o livro conosco. E foi comprada aí na Newberry Comics. Não sei. 12,99. Extremamente apreciável. E é algo que estamos os dois para ler. Pronto. Eu acho que está tudo. Claro. Obviamente compramos coisinhas para o André. Mas eu não vou partilhá-las aqui. E compramos muitas ofertas para dar a amigos e familiares. Que eu também não vou partilhar aqui. Portanto não posso esperar para experimentar estas coisas todas. Depois eu vos dou algo em follow up. Podem acompanhar pelas stories do Instagram. E aí vão definitivamente aparecer as minhas opiniões. No Instagram. Elman River. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar like. E fazer subscrever aqui o canal. Que me ajuda imenso. A gente vê-se no próximo. Tchau. Tchau.